Forró pra ser boa tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou A mina tudo doida chega querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra dorar Forró pra ser boa tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou A mina chega junto tudo querendo dançar Já isso, Fernando, eu tô botando pra dorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelho Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelho Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro E ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou Forró pra ser boa tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou A mina chega junto tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra dorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelho Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo que já não piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelho Eru, 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 o povo gosta do piseiro Pode mandar descer o caminhão de cerveja Pode mandar descer o caminhão de cerveja Porque de carroça não tem descega Porque de carroça não tem descega Essa novinha tá dançando com ela, não tem frescura Sobe na carroça, enfina a bunda 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 Pode mandar descer o caminhão de cerveja Pode mandar descer o caminhão de cerveja Porque de carroça não tem descega Porque de carroça não tem descega Essa novinha tá dançando com ela, não tem frescura Sobe na carroça, enfina a bunda Sobe na carroça, enfina a bunda Pra namorar comigo tem que saber que eu sou seu nome Pra namorar comigo tem que saber que eu sou seu nome Pra namorar comigo tem que saber que eu sou seu nome Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Olha que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu não troco por nada Esse é meu problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu não troco por nada Eu amo a cachorrada, eu não troco por nada A namora comigo tem que saber Que eu sou seu nome, na namora comigo tem que saber Que eu sou seu nome, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Olha que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada, eu não troco por nada Eu amo a cachorrada, eu não troco por nada Esse é meu problema e eu vou ter que te contar Esse é meu problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Eu não quero me curar, mas eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada 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 Olha o piseiro aí, menino, vem dançar onda Seja isso, Fernandes, mano, pisar o papai Olha a guida aí, diferente Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Cheguei na balada, na maior ostentação Bebo whisky, Red Bull, cerveja de litão E a menina tudo doida com a mão no paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão A menina tudo doida com a mão no paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo Vai descendo até o chão Bora, Maicon Cereza, de ladrão do sítio Equipe, é li o som Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Cheguei na balada, na maior ostentação Bebo whisky, Red Bull, cerveja de litão E a menina tudo doida com a mão no paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão A menina tudo doida com a mão no paredão Vai descendo até o chão, vai descendo Olha o swing, olha a pegada Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Mas vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão A menina tudo doida com a mão no paredão Pipoca aí no paredão, Marinho Motos Meu parceiro é o Bestinho Leal Que piseira é esse, seu menino? Seja aí o sonho e o Fernando Os moro da pisada A vaquejada começou, o paredão tocando As menina tudo me olhando Querem dormir que eu quis dar um celular Não só da mão e o copo na outra E o vaqueiro capa louca Vai escolher que vai pegar o poré grande Não importa, a gente chama na canhada Puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou? Vá vim a ver se me escuta Sai aí desse emprestado Muita aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muita logo vai, e muita logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A monta logo vai, a monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A monta logo vai, a monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A monta logo vai, a monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Na vaquejada começou os paredão tocando As mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo não ouve E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa, a gente chama na canhota Puxa logo a mão em porta, adivinha quem ganhou Novinha vê se me escuda, sai aí desse imprensado Vem tá aqui no meu cavalo e não vale eu fazer A monta logo vai, a monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A monta logo vai, a monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A monta logo vai, a monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Em nome de Zé Produções, Shows e Aventos Em nome da auto-mercânica LK Naíuma, meu parceiro Josué Tamo junto! Seja eu sou o Fernando, os mano da pisada Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Nós temos muitos cavalos e algum carro importado E no fim de semana eu tô correndo gado Eu sou raqueiro, não troco meu interior ou nada na cidade Correndo gado, eu só fiquei primeiro Eu tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou raqueiro, oh 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 Filho do fazendeiro e amante do gado Correndo gado, eu só fico primeiro Mesmo forte é vaqueiro, eu amo seu raqueiro Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Nós temos muitos cavalos e algum carro importado E no fim de semana eu tô correndo gado Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Nós temos muitos cavalos e alguns carros importado E no fim de semana eu tô correndo gado Eu sou raqueiro, oh 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 Filho do fazendeiro e amante do gado Correndo gado, eu só fiquei primeiro Mesmo forte é vaquejado, já que eu amo seu raqueiro Eu sou raqueiro, oh 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 Filho do fazendeiro e amante do gado Correndo gado, eu só fiquei primeiro Eu tenho três amores, cavalo, mulher e gado Olha o piseiro de férias dança, menino Olha o piseiro de férias dança, menino Meus manda pisar aí, vovó E não me dizer, produção Vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrojando Venha pra cá também, não fica aí parado Dança, menino, que meu chão é suga E já curtiu esse facadão Ficou na memória, não vai sair Mas não é na batida do teclado Na guitarra, solta a voz Quem quiser dançar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Eu vou tocar Como é que é? Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Isso é o Zuman da Pisa Galera que faz o posto leal no povoando rock E meu parceiro Flávio e Fabiano E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrojando Venha pra cá também, não fica aí parado Sacode-me, eu digo que meu chão é suga Quem já curtiu esse facadão Ficou na memória, não vai sair mais não Na batida do teclado, na guitarra, solta a voz E no mole, mole, olha que vem dançar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar no chão, levanta a pó, mas meu forró, vou tocar Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando e do jeito que eu gosto Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando e do jeito que eu gosto E dançando, forró, se garante, beijando ela dá show Mas ela pirou e quer dançar, beijando e fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres vão pirar Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando e do jeito que eu gosto Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando e do jeito que eu gosto Eu vou, mas eu vou dançar com ela Eu vou, toma cheiro no cangote dela Toma, vou, vou dançar com ela Vou, essa mulher pirou Ai, eu vou dançar mais ela Eu vou, toma, toma cheiro no cangote dela Essa mulher pirou Do jeito que ela perde, eu dou E dançando, forró, se garante, beijando ela dá show Mas ela pirou e quer dançar, beijando e fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres vão pirar Ei, ela endoidou, quer fazer amor, dançando e beijando e do jeito que eu gosto Eu vou, ei, ela endoidou Quer fazer amor, dançando e beijando e do jeito que eu gosto Eu vou, mas eu vou dançar com ela Eu vou, toma cheiro no cangote dela Toma, 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 vou Eu vou dançar com ela Essa mulher pirou Ai, eu vou dançar mais ela Toma cheiro no cangote dela Vai Essa mulher pirou Do jeito que ela perde, eu dou Esse é o Pizê do Inferente É que faz o Mercadinho Estação Erasmo Nunes Amo tudo como eu sou de agarabejada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas aos poucos eu fui levando, fui mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou jubão Só anda de cavalo, não anda de carrão Ouvi dar as amigas, colega de balada E hoje é porroseira no meio da vaquejada Quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arrumei uma parceira pra vida Quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arrumei uma parceira pra vida Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró e pra vida de vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró no meio da vaquejada O nome do Mercadinho estação, a nova opção Meu patrão Erasmo Nunes, de novo oriente É Jair C. Fernandes Agora já comprou jubão, só anda de cavalo, não anda de carrão Ouvi dar as amigas, colega de balada E hoje é porroseira no meio da vaquejada Quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arrumei uma parceira pra vida Quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arrumei uma parceira pra vida A vida de vaqueiro, pra vida de boiada A vida de forró e no meio da vaquejada A vida de vaqueiro, pra vida de boiada Eita forró, Zé Maicon C. Dez, do Galá de Lagoa do Sítio São os manos da Pisa Aumenta o som Aumenta o som Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma E meu coração sossegou Princesinha, olha só como é que eu tô Bebendo na mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo na mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Aumenta o som Que seja esse, Fernando E você acertou Mas tudo nessa vida passa E meu coração sossegou Princesinha, olha só como é que eu tô Bebendo na mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga E você sofrendo, chorando em casa E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Não te quero nem pra rapariga E esse é os maros na Pisa Andoé lhe o cedês gravando tudo ao B Mãe e o cedês Viral de Lago do Sítio Equipe, ali o som Esse é os mano da pisadinha ao vivo, esse é Jair C. Fernão Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar meu coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu no meu cavalo E ela, é que o pai dela não aceita, eu fugi, é o que me resta, eu no meu cavalo Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu no meu cavalo E ela, é que o pai dela não aceita, eu fugi, é o que me resta, eu no meu cavalo E ela Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar meu coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu no meu cavalo E ela, é que o pai dela não aceita, eu fugi, é o que me resta, eu no meu cavalo Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu no meu cavalo E é que o pai dela não aceita, eu fugi, é o que me resta, eu no meu cavalo E ela Céus, mano, apesar de jogar, vando ao vivo Os velhos e os cd Esse é o piseiro de farinha Eu era morador do sertão, uma grande, um galo na mão lá no interior Mas eu mora na cidade, vi um dos cabelhoras, encontrei o amor Uma morena do cabelo grande Uma estrutura dessa acabou com o outro, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Mas o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Meu parceiro é o Besti Leal, galera do rock Equipe é Linho Sul, grande lagoa do sítio Vamos lá, vai com o seu Deus Vai com o seu Deus Era morador do sertão, marca de um galo na mão lá no interior Mas eu moro na cidade, vi um dos cabelhoras, encontrei o amor Uma morena do cabelo grande Uma estrutura dessa e acabou com o outro, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Mas o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Meu parceiro Marinho Montes Galá de Rock e Uma Piauí Ô, Brasil Quem não me dizer, produção e shows e eventos Esse é os manos da Pizarra Jair C. Fernando Olha o Pizarra, menino Essas manos da Pizarra Vem! Ô, tem gente aí Mas eu chego descalço de peninho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixa a bebê ligada Que é pra desassar O dado pra não se empolgar Não vai falar, não revagar E a cama vai balançar Alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai se agudir Diz que é pesadelo Não é nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai se agudir Diz que é pesadelo Não é nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Eu digo Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai Tem gente aí Mas não chego Descalço do fininho Ninguém vai me ouvir Se você Me permitir Fazer essa loucura Nossa cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar Vizinho Deixa a TV ligada Que é pra desassar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pagar E a cama E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai se agudir Diz que é pesadelo Não é nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar A cama vai se agudir Diz que é pesadelo Não é nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai Eu disse Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai Meu parceiro JS412 Ela de uma E seja aí o Sinfernão Se as mãos da pisada vem Vão Sei traduções Aumenta o som Menina do sul Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abre mão de tudo E decidiu me acompanhar Tocou frio pelo calor Pé dozinha salto pra morar comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro doando pra andar comigo No meu caminhão Tocou frio pelo calor Pé dozinha salto pra morar comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro doando pra andar comigo No meu caminhão Eu fui com o meu papo Caso andar do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olhar o misterioso Que me derrubou na faixa E foi o meu coração Me bateu e será pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abre mão de tudo E decidiu me acompanhar Tocou frio pelo calor Pé dozinha salto pra morar comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro doando pra andar comigo No meu caminhão Trocou frio pelo calor Pé dozinha salto pra morar comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro doando pra andar comigo No meu caminhão Meu parceiro Antônio J.T., galera que faz nossa refrigeração É da Iuba Piauí, meu irmão Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar a Iuba Piauí, meu irmão Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Eu não tenho carro Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso dar Não tenho reconha de ser raqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da céu Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Menina linda, por favor, bora bolou Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Meu parceiro Marinho, bota os créditos em uma Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho reconha de ser raqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da céu Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu E aí, Jair se perguntou Gravando tudo, eu vou pedir o seu Deus E aí, Jair se perguntou Seja isso, Fernandos, mano apisado e não me dizer produção em seus eventos Vem com a gente Eu sei, às vezes dá vontade de chorar E jogar tudo pelo ar E jogar tudo pelo ar Só que não é bem assim Cê sabe o mundo é feito pra nós dois O hoje, o amanhã e o depois Então vamos viver Esse amor E toma conta de nós Que faz calar nossa voz Mesmo quando estamos só Amor Vem pra nossa cama Me fala que me ama E me faz o homem mais feliz do mundo Só você e eu Deitados, abraçados Nosso cobertor molhado De amor De amor e de paixão Passa o tempo, passa tudo Menos meu amor Por você Passa o tempo, passa tudo Menos meu amor Por você É Ofc At 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 Só você e eu Deitados, abraçados Nosso cobertor molhado De amor e de paixão Passa o tempo, passa tudo Menos meu amor por você Passa o tempo, passa tudo Menos meu amor Por você Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for possível até beijo com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro no dia seguinte Saber que não resolve nada Eu penso na pessoa certa E faço amor com a errada Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Ei, já fiz aí Ei, não me dizer Produções, show, servido Isso é Jair Cifernan Esse é o Zuman da Pizarão Vida Volume 3 Para Michael Cedês É que tem ali o som É a de Lagoa do Sítio Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for possível Eu até devo com outra pessoa Pra tentar te esquecer Mas eu duro no dia seguinte Saber que não resolve nada Eu penso na pessoa certa E faço amor com a errada Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela trevidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Ô, meu delicinha Volta pra vida minha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha E agora é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora foi você Edinaldo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinaldo Por que foi procurar na rua? Edinaldo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinaldo Por que foi procurar na rua? E agora é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora foi você Edinaldo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinaldo Por que foi procurar na rua? Edinaldo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinaldo Por que foi procurar na rua? Sucesso novo da Mara Sem Alça É estouro pra todo o Brasil Arroz, arroz Tá de perto de mim E do meu coração Sobe com esse beijo tentação Já estou envolvido Esse é um criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado Eu tenho ciúmes Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tão brigado Tá difícil morar em Coração ocupado E eu amando ela Ela amando um outro Tô aqui tremendo Sofrendo, feito um louco Eu amando ela Ela amando um outro Tô aqui tremendo Sofrendo, feito um louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo, feito um louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Passando o suporco Saque perto de mim, e do meu coração Some com esse beijo tentação Já estou envolvido, nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado, eu tenho ciúmes Tô apaixonado, e a gente não se assume E só me procura quando tão brigado Tá difícil morar em coração ocupado E eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo o peito louco Passando o suporco Sucesso novo aí Com esse seu coração frio, eu vejo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tarde voa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Se for pra voltar de novo Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Com esse seu coração frio, eu vejo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tarde voa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Isso é meu guita Mandeira da Autoguita Já eu sou e Fernanda Apaixonando os corações Sucesso novo Valia o CD Esse DVD Se já manda ao vivo Tchau 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 Tchau